Aquele pique de putaria acima da média, tá ligado? Aí, JV Bota na chapa aqui, JV Bola é de frente, memo Prodeu nobente, me ar Pete bala na concorrência Ai, menino Direto e reto, esse é o papo quando o assunto é putaria Eu gosto muito disso, assim vou levando a vida Dia de plantão na boca, eu tô de peça e de mochila Faturando lucro hoje pra gastar no outro dia Sexta-feira tá chegando, o importante é nós tá bem Traz de novo o bolso cheio Tô de um bocadinho Passa a noite no hotel com as famosas de BH Vida cara pra beber ao sem tempo, tá é boa Eu tô pras fora, eu tô com o rinho Piscina em amor, piscina Fica as coleta, eu tô pros amigos Se acha não porque é noite dos perdidos Eu tô pras fora, eu tô com o rinho Piscina em amor, traz o biquíni Fica as coleta, eu tô pros amigos Se acha não porque é noite dos perdidos Só quer me ver porque eu sou bandido e tá Não quer fumar o do verdinho do bar Eu vou botar tudo, botar tudo, botar tudo Esse é meu intuito, botar tudo, botar tudo, botar tudo Esse é meu intuito, botar tudo, botar tudo Fatorando lucro hoje pra gastar no outro dia Certa-feira tá chegando, o importante é não saber entrar Líbido grave pra cima Passa a noite no hotel, piscina em amor, piscina em amor, traz o biquíni Fica as coleta, eu tô pros amigos Fica as coleta, eu tô pros amigos Tchau, tchau.